É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. É importante que esse senso ético, que esse senso do que são os valores que a gente deseja, seja colocado em sala de aula e o professor deve estar protegido com a sua liberdade de cátedra para promover os conteúdos históricos. Depois, é muito importante que o professor em sala de aula possa promover e falar da garantia de direitos sociais. Não é possível que a direita evangélica extremista, que prega todo dia que o homem não pode ser superior à mulher, que os negros são amaldiçoados porque vieram da África, porque Deus amaldiçoou um filho de Noé, porque ele cometeu algum pecado e esse teria dado origem aos povos africanos, e por isso os povos africanos e as pessoas negras são amaldiçoadas de antemão quando chegam em suas igrejas. Isso não pode continuar. Isso é o que faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade racista, machista e homofóbica.